Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje vamos estar dando aquela encorpada no prismão aí, finalmente estamos voltando com ele, agora finalmente quase terminada a parte de customização da parte de fora dele, da lataria, né? Então hoje vamos estar fazendo bastante coisa aí, colocar moldura, spoiler, dar aquela bombada no prisma aí, dar aquela encorpada nele. Já vai ficar a dica para vocês aí que nunca instalaram a moldura da estrada no prisma também, como fazer a instalação, como fazer a instalação de spoiler lateral, spoiler traseiro. Fora isso, tem os flaps, então já sabe. Quer pegar toda a dica que a gente tiver nesse vídeo aí? Fica até o final. Se você é novo no canal, seja bem-vindo aí, estamos quase chegando aos 20 mil inscritos, graças a muitos dos nossos seguidores aí que hoje em dia nos acompanham, gratos a vocês todos aí também. E seguimos aí, então se você não faz parte desses inscritos ainda, já aperta o botão de se inscrever e faça parte aí com a gente, que aqui é o canal para você que gosta de modificação, beleza? Bora começar agora a modificação de hoje. Galera, vou dar um 360 aqui para vocês verem como é que está o prisma, tá? Vocês verem aqui, só tem um spoiler dianteiro, as laterais que a gente tinha tirado para mandar pintar, está tudo ali, molduras. A gente vai dar uma encorpada boa nele hoje, hein? Vai sair aqui meio bombadinha. 360 para vocês verem aí, como que vai ficar a lateral dele. Pode ver que o pneu já sai um pouquinho, então já não vai sair tanto. Ó, aqui. Traseirinha também. Não vai dar para ver tanto a traseira por causa que está escuro e porque é tudo preto, né? Então fica mais difícil vocês conseguirem ver depois, que vai ter o spoiler. Ó, como é que está aqui. Traseirinha com aerofólio já. Já estamos com aerofólio da HOKAR. Então, ó, vocês verem, ó, traseirinha também, vocês verem como é que vai ficar aí, ó. Deixa eu dar uma marcação aqui para vocês verem a traseira, o antes e depois. Registrar tudo, né? Porque depois que faz, já era. Se eu não tiver, tirar foto agora, já era. Bom, vamos mostrar aqui os acessórios que temos aí para hoje, tá? Então nós temos aí já o aerofólio, está instalado já. A parte das molduras, como o adesivo não ia pegar, gente, a gente instalou as molduras, mandou fazer as molduras pintadas na cor do carro, tá? Aqui tudo em black piano, para combinar com o envelope. Como o envelope está um pouquinho sujo, não vai dar para vocês verem tanto. Aqui, talvez não dê para vocês repararem tanto agora, mas ficou muito na cor do carro, tá? Onde eu fiz a funilaria? Para quem é de São Paulo, Taipas ali na região de Taipas ali é o RR Funilaria, que é o Rodrigo. Eu vou deixar o contato dele aí também, tá? Mas além do contato dele, eu vou deixar o do pessoal da Mega Filmes, que foram eles que fizeram o envelopeamento, que ainda vamos terminar lá. Eles estão fazendo alguns detalhes lá. E como as peças não dá para fazer envelopeamento porque ia voltar, por ser plástico ou então não ia dar muito certo, no caso da curva, então eles já me indicaram pintar para não ter que voltar e ter que refazer um serviço que não ia ficar brigando para tentar segurar a peça. Até eu tentei fazer em casa, mas não deu certo. Voltou, não grudou nada. Então já fica a dica, se tem essas molduras, pinta e ele faz um precinho bem camarada aí para vocês, tá? Eu pelo menos não conhecia ele, fui lá fazer, então não pedi para divulgar nem nada, mas estou divulgando porque o serviço foi bem feito. Fiz as laterais também. Esse aqui não foi com ele, tá? Mas esse aqui já estava lá em casa parado, spoiler traseiro do Prisma. Isso aqui é raro de achar. Isso aqui para quem tem Prisma sabe que é mais fácil você vender o Prisma e comprar ele de novo do que você achar isso aqui. Então, além do preço, né? Você acha isso aqui, gente? Compra, porque é difícil de achar. E não, não está à venda. Finalmente eu vou instalar ele depois de dois anos com ele guardado em casa. E aí seguimos aí, né? Vamos dar aquela encorpada agora no Prisma, como de sempre. Espero que vocês gostem aí de como vai ter ficado aí o carro, hein? O negócio vai ficar top. Fora isso, temos os flaps laterais, vamos mostrar depois. Vamos lá, galera. A primeira coisa, se for instalar um esporte lateral, depende da marca que for, tirem toda a sujeira que tiver aqui, tá? Então é bom. Não vou tirar aqui da parte de cima, porque a gente não vai usar essa parte de cima, né? Vou tirar aqui por causa da... Vai vir a moldura aqui. Por mais que venha a moldura, eu quero deixar essa parte mais limpa, tá? Então, essa parte aqui de baixo aqui, ó. Limpem ela toda para que haja uma aderência melhor da dupla face. Como o meu já tinha outro, ficou um restito das dupla faces dele. Então, tem que remover ela e limpar depois. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tá? Já fica a dica. Vem isso aqui do seu acessório, só pedir aí, só colocar aí que vai justamente pra isso. Você tem que alinhar no seu carro onde é melhor. Se você precisa disso e não tem, compra o Carrocar Parts que eles vendem também. Tchau, tchau. 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 Pessoal, vamos lá. Terminamos aqui de instalar, mano. Tá todo sujo aqui o carro. É... Porque eu deixei pra gravar no outro dia, por causa que eu tenho que mostrar algumas coisas pra vocês que é importante vocês saberem. É... Aqui... Nesse lado aqui, ó. Vê que ele ficou um degrauzinho ali? Então, aquele degrauzinho que eu vou fazer? Eu vou parafusar ele de baixo aqui pra cima, porque aí ele vai alinhar aquela parte ali pra não ficar aquele pequeno degrauzinho aqui, ó. Nesse degrauzinho aqui, vou tentar tirar isso, tá? Então, vai ficar melhor. É... Vou dar o verniz ali saindo, né? Mas... Que pena. Daqui a gente não colocou ainda, eu colocou o spoiler traseiro pra vocês verem como é que ficou. Então... O spoiler, como tá sem os suportes, ele é pesado. Então, dupla face dificilmente vai segurar. Eu queria fazer os testes antes, ó. Você pode ver aqui. Aqui a dupla face já quase pulou fora já, ó. Vou ter que tentar dar um jeito isso aqui. Tem que tentar dar um jeito hoje. Então... Dupla face só não vai adiantar. Eu vou ter que parafusar. Então, o que eu vou fazer? Vou meter um parafuso no escapamento daqui pra cima. Vai furar o para-choque. Assim ele não cai. Desse lado aqui a mesma coisa eu vou fazer. É... Aqui não tem muito o que falar. Tá? Eu meti um parafuso ali, vou meter ele embaixo. Mas o spoiler traseiro ficou muito top, gente. Logo mais vai ter as duas saídas, ó. Dá pra vocês verem direito aí que é preto, né? Então, não dá pra vocês verem tanto. Mas agora vamos aqui pra lateral aqui. Essa daqui aconteceu mais do que o outro. Ó. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Gente, pior que já até saiu já. Ah, tá. Desse lado aqui dá pra ver melhor. Vou tentar iluminar pra vocês aqui. Calma aí. Ó. Iluminando aqui. Vocês estão vendo que tem uma parte preta. Ó. Aqui, ó. Uma parte preta. Tá até molinha, ó. A parte vermelha. Isso aqui é pneu. Tá pegando. Isso aqui tá mais baixo, né? Então, a parte de dentro ali o pneu acaba pegando. Ó. Ali, aconteceu bem pouquinho ali. Foi bem pouquinho mesmo. Aqui atrás tá com medo que nem doido. Então. Importante pra vocês. Eu queria fazer o teste antes, né? Vou mostrar pra vocês. É... Quando for fazer essa rebarba aqui de dentro, corta ela. Corta que vai te ajudar em muito. Pra você não ficar pegando no seu pneu. Então dá uma cortada que vai ser necessária. Fora isso, ó. O acabamento ficou bem legal. E aqui na frente. Como meu carro tem spoiler, ele não dá o acabamento certinho, tá? Ó. Pode vir aqui, ó. A gente cortou ali pra fazer desenhinho. Aqui ele não dá o acabamento certinho. Por causa do spoiler. Se ele não tivesse spoiler, ele ia vir certinho acompanhando o carro. Então, se o seu carro não tem esse spoiler, vai dar certinho. Tá, gente? Fica tranquilo, ó. Pode ver que a curva aqui embaixo, ó. A gente consegue adaptar aqui a curva. Vai ficar legalzinho aqui. Mesmo com o spoiler. Então já sabe. Você que tem spoiler, vai sofrer um pouquinho disso. E vem aquela questão que eu falei de eu ter invertido o lateral. Porque como essa parte aqui ela é menor. Essa rebarba aqui, eu não queria cortar ela. Pra diminuir. Queria cortar menos coisa possível. Então o que eu peguei? Eu queria cortar ali. Do que cortar a moldura. Tá? Então, eu inverti o spoiler. Pra ficar melhor. Então fica a seu critério. Como você quer fazer. Assim eu recomendo melhor. Recomendo mais você fazer assim. Que vai encaixar melhor o design. Caso você utilize essa saia lateral. Vai ser melhor pra você. Tá bom? Caso você queira usar de outra maneira. Fique à vontade do seu jeito. Dá pra você cortar aqui também. Ó. Pode ver que ela dá quase a linha aqui do acabamento. Só que eu não queria fazer isso. Então eu achei desnecessário fazer isso. Então eu preferi vir aqui diretão. Agora eu lavar esse carro. E colocar as traseiras. Que a traseira tem que pintar isso aqui. Mas aí a traseira é pra um outro vídeo. Que a gente vai fazer o vídeo com outros detalhes aí. Então você tem que terminar ali. Tem que fazer aqui. Tem que fazer a tampa. As maçanetas. E acertar essa parte. Que vai ter uma borrachinha quentinha. Vou mostrar pra vocês também. A borrachinha que eu vou colocar. Na moldura. Porque como é envelopado. Não quero que ele danifique o envelopamento. Eu vou colocar uma borrachinha. Que eu vou mostrar pra vocês aí. Na próxima parte aí do take. Só não vou mostrar ele instalado. Gente. Essa aqui. É a borracha que eu tava te falando. É uma borracha de acabamento. Essa aqui ela é fininha. Então. Acho que não sei se eu tiver que comprar uma. Que seja um pouquinho maior isso aqui. Não sei se vende com esse espaço aqui maior. Tá. Então se vender. Me dá uma dica aí. O remédio dessa dica aqui. Foi o Pedrim. Que é o que vende as molduras pra nós. Caso você queira adquirir essas molduras. Num precinho mais em conta. Ele vende também. Tá. Ele já. Faz o precinho pra vocês. Tá bom. Que aí é só pra retirada em São Paulo. Aqui na região de Taipas. Pra fora de São Paulo ele não envia. Infelizmente. Tá bom. Como que você vai fazer. Isso aqui ó. Você vai colocar aqui nessas bordinhas. Da moldura. Colocando essas bordinhas. E ela vai diminuir o atrito do plástico com o carro. Como essa parte preta tem envelopamento. Eu vou colocar porque eu não quero que acabe rasgando a plotagem. Já foi caro. E eu não posso correr o risco de refazer essa plotagem. Então nessa parte eu vou cortar. É. Vou aliás. Vou emborrachar. Toda essa parte aqui de cima. Pra não ter esse contato. Tá bom. Se você utiliza as molduras na cor normal. Também ela fica muito legal. Porque essa aqui é quase um cinza igual plástico. E você consegue utilizar ela bem. Tem até as moldurinhas aqui. É que eu não tenho nenhuma. Tem uma aqui desmontada. Essa aqui é a do Moreira. Que vai fazer um trampo com a gente aí semana que vem. Ó. Ela é quase da cor do plástico ó. Vocês podem ver que eu tinha virado. Aí. Desculpa aí Moreira. Olha. Quase da cor do plástico. Então quando você coloca aqui ó. Parece até que ela é feita dela. Tipo assim. É tudo junto. Então vale muito a pena. Olha. Quem quiser aí. Já aproveita ó. Isso aqui é uma boa dica. E dá um acabamento muito legal no seu carro. E aí evita aquele atrito. Diminui até a questão de entrar água. Pelo vãozinho. Que você achou com o vãozinho. E essa borrachinha vai preencher esse vãozinho também. Bom. E desse vídeo aí. É isso aqui. Espero que vocês tenham gostado do pericô de como tá ficando. É. Parte 2 ali dessas molduras. A gente vai fazer ainda. Tá dando um trabalhinho ali. A parte de trás. Caiu spoiler. Quase que eu perdi o spoiler. Traseiro. E muita gente que tem. Por exemplo. Vai me odiar. Porque isso aqui é muito difícil de achar. Então a gente tá terminando lá de recolocar ele. Pra fazer uma. Encaixo com parafuso mesmo. Que ele tava com o suporte quebrado. Na frente ficou assim. Não coloquei na frente as borrachas. Porque ela é vermelha. Ela é preta. Não dava pra pintar. Não ia ressecar. Se não teria colocado. Pra evitar esse atrito com a peça. É mais que a pintura desse carro tá horrível. E ficou só esse vão aqui. Mas como eu falei. O vão ficou. Por causa do spoiler. Se não tivesse o spoiler. Não teria ficado o vão. Tá bom gente. Então fica ciente aí. Referente a isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Pra quem quer colocar a moldura no prisma. E aí logo mais. A gente vai fazer a parte 2. Aproveitando dia 26. Agora de março. A gente vai ter encontro lá no Shopping Osasco. Se você quer saber um pouquinho mais dessas informações. Como vai ser o nosso encontro de 20 mil inscritos. É uma homenagem a vocês. Segue a gente lá no Instagram. Pra vocês saberem o que tá acontecendo. Tá bom. E a gente vai postar lá essas informações. Então tem bastante coisa aí ó. A traseira tá assim. Já pra vocês registrarem aí. Que logo mais vai tá diferente. A gente vai tentar ver. Que vai ter que pintar. Porque fazer essa parte de dentro aqui no envelopamento. É muito chato. Então, olha aí. Olha aí. E aí . E aí